Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E eu quero chamar agora, olha que legal, que notícia boa, que momento especial que a gente vai viver. Quero chamar aqui pelo MIT, uma entrevista muito especial, tenho certeza, uma partilha muito bacana. Quero chamar a Mariana, Mariana Aparecida Venâncio. Olá Mariana, assessora da Comissão Episcopal, nomeação recente. Você vai falar desses detalhes, eu sei que foi no finalzinho. Não, foi esses dias agora, né? Você vai dizer com detalhes. A Mariana, assessora da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico Catequética, da qual o nosso Dom Peruso é o presidente. Não é isso? Seja bem-vinda ao programa com a palavra, Mariana. Obrigada, Padre Francisco. Bom dia. Bom dia também a todos que estão nos assistindo pela TV Evangelizar. É uma alegria para mim estar aqui hoje nessa entrevista. Como o Padre Francisco disse, a aprovação do meu nome como assessora da comissão foi na última quinta-feira. Então, uma notícia muito recente, mas também muito feliz, né? Estou muito feliz com essa nova missão, que é uma missão de muita responsabilidade também, né? Ajudar nesse trabalho de animação bíblico-catequética que a comissão vem fazendo de uma maneira tão zelosa, né? Que já vem produzindo tão bons frutos para a nossa igreja, mas que agora eu terei a alegria de contribuir também com o meu trabalho. Que bacana. Eu costumo dizer, Mariana, por aí, nas comunidades onde a gente vive, já fui parco também, atualmente não, mas ajudo sempre, o Padre está sempre evangelizando. Nós, cristãos, somos sempre missionários e evangelizadores. Eu costumo dizer que são as duas pernas da igreja. A catequese, a evangelização, a sua comissão aí, né? A sua missão, a dimensão bíblico-catequética. A outra perna é a liturgia, a celebração. Quer dizer, com essas duas pernas e depois o corpo todo. Mas é uma das pernas da igreja. Quem falava isso era o nosso antigo arcebispo aqui, Dom Moacir José Vitti. Que bacana. E você é de juiz de fora, não é isso? Eu li mais ou menos o seu release aí. Eu sei que desde pequenininha você está encaminhada aí pelos caminhos da catequese, da formação teologia também. Eu vi o seu currículo maravilhoso. E também uma formação na área humana, muito especial, de literatura. Você é doutoranda, não é isso? Isso, isso mesmo. Desde muito cedo eu me interessei pela teologia, né? Mas no início a minha ideia era fazer teologia apenas como um hobby. Só pelo conhecimento mesmo, pelo interesse que eu tinha. Porque cresci mesmo na igreja. A minha comunidade aqui é uma comunidade pequena. Minha família sempre ajudou em todo o trabalho da comunidade. Então, desde pequenininha que eu estava aqui e fui me interessando aos poucos pela teologia. Então, assim que eu terminei o ensino médio, eu entrei no curso de teologia. E aí o hobby se tornou aquilo que era principal na minha formação, né? Descobri que esse era o meu interesse mesmo. E já desde o curso de teologia, o meu maior interesse foi pela Sagrada Escritura. Então, no curso a gente tem uma formação ampla, teológica, né? Mas eu sempre gostei mais das disciplinas de Sagrada Escritura. E aí, quando eu terminei a teologia, surgiu a oportunidade de fazer o mestrado em literatura. Então, o estudo da Bíblia como literatura é um campo muito recente de estudos, que a gente ainda pode produzir muitas contribuições. Então, eu decidi seguir por essa área. Então, fiz o mestrado em literatura, estudando a Bíblia. Depois fiz uma pós-graduação em Sagrada Escritura também, para ajudar mais nessa formação. E hoje eu estou fazendo doutorado na Universidade Federal daqui de Juiz de Fora mesmo. E eu estudo a Bíblia como literatura. Eu li isso e fiquei muito interessado. É muito interessante. É uma perspectiva diferente. Legal o fato... Você sucede uma irmã, né? A irmã, você está sucedendo ela nessa função. Que, com certeza, a gente já ouve bons comentários do Dom Peruso, que está entusiasmado também. Assim como o Dom João Justino, que foi uma espécie de padrinho seu aí, né? Ele é de Juiz de Fora e sei que contribuiu muito na sua formação. Mas eu quero que você comente um pouquinho o papel dessa comissão, da qual você é assessora agora, Comissão Bíblico-Catequética. Isso. Então, a CNBB tem 12 comissões pastorais, que são responsáveis por pensar, estruturar, fazer sugestões para o trabalho pastoral da Igreja no Brasil. A comissão da qual faço parte agora é a Comissão Episcopal-Pastoral para Animação Bíblico-Catequética. Então, como o próprio nome da comissão diz, ela tem duas frentes de trabalho, que é a Bíblia e a Catequese. São dois campos muito amplos, que têm as suas particularidades, mas que também têm grandes afinidades, né? Então, o trabalho bíblico, ele é muito catequético, ele é também evangelizador, assim como o trabalho catequético não se estrutura sem a dimensão bíblica. Então, é uma só comissão responsável por esses dois campos de trabalho. Então, eu já fazia parte da comissão num grupo de reflexão que a comissão tem. Existem vários grupos responsáveis por pensar as diversas ações, que são ações de animação. Então, nós produzimos subsídios para a Igreja no Brasil, nós fazemos a articulação entre os diversos regionais da CNBB, que fazem, por sua vez, a articulação com as dioceses, né? E fazem essas propostas chegarem às paróquias. E então, a comissão bíblico-catequética é uma referência no Brasil para a reflexão e a proposta de novas ações no campo bíblico-catequético. Eu sou assessora junto com o Padre Janisson. Então, eu vou ficar mais responsável pelo trabalho com a Bíblia, enquanto ele fica mais responsável pelo trabalho com a catequese. Então, dentro da catequese, nós temos o trabalho com a catequese familiar, com a catequese indígena. Temos vários grupos de reflexão e na Bíblia também temos, né? Temos a articulação com os regionais, como eu já falei. Temos a articulação com os grupos de reflexão bíblica, que a gente costuma chamar de círculos bíblicos. Recentemente, também, a Igreja se concentra muito na animação bíblica da pastoral. Então, é um grande desafio da comissão levar adiante esse projeto da animação bíblica da pastoral no Brasil, que, na verdade, não é um conjunto de eventos, mas é uma mudança de mentalidade. Então, é um processo que a gente pretende iniciar, mas que vai durar muitos anos, né? Que vai se estender por muitos anos, porque significa exatamente dar esse ânimo bíblico às ações que a nossa Igreja já executa com tanto zelo e, assim, produzir mais frutos ainda, né? Então, é um trabalho muito amplo e desafiador. E permanente, porque é uma identidade nossa. Aqui, na obra evangelizária, é preciso, sobretudo, a atuação do padre Reginaldo Manzotti, mas com o carisma da obra e da missão da Igreja, a Bíblia é sempre na mão, a leitura orante. Dom Peruso praticamente baixou um decreto por aí, e é verdade, é bacana isso que ele fala. Nenhum encontro de pastoral, nenhuma reunião, nenhum momento da comunidade sem a Palavra de Deus, sem a Bíblia na mão, sem a iluminação que vem por meio desta Palavra. Mariana, eu queria que você... Nosso tempo é tão limitado, infelizmente, mas não é de se entusiasmar, minha gente, com uma jovem, uma leiga, atuando numa função tão importante que a CNBB, uma organização maravilhosa. A Igreja do Brasil, a Igreja do Mundo, não é apenas uma boa vontade, não. É muito trabalho, é muita organização, e saber da sua atuação, da sua presença, deixa a gente como sacerdote, como cristão, como leigo, como católico, muito animado e muito entusiasmado. Eu queria que você falasse a modo de conclusão, deixasse uma mensagem também da sua expectativa nessa missão, para a gente sair finalizando, e agradecendo a Deus pelo seu sim, pelo seu sim a esse projeto maravilhoso da Igreja, da animação bíblico-catequética. Sim, eu fico muito feliz com o início desse trabalho, porque, como o senhor disse, eu sou uma jovem, sou leiga, sou mulher, então, essa aprovação significa que a Igreja realmente escuta a nossa voz, nós que somos leigos, jovens, nós que somos mulheres, é uma representação de que realmente essa escuta existe, de que ela não está só nos documentos, como tanta gente diz por aí, né? Então, eu fico muito feliz de trazer essa responsabilidade, de representar tantas pessoas que pelo Brasil afora fazem esse trabalho de animação bíblico-catequética, que às vezes é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Mas que juntos nós vamos conseguindo dar esse novo ânimo bíblico para a pastoral no Brasil. Então, eu conto muito com as orações de todos, né? Vocês que estão nos assistindo agora, sempre digo que nós temos os nossos esforços humanos, mas nesse trabalho de animação bíblica da pastoral, nós temos que estar sempre abertos aos novos caminhos que o Espírito vai indicando. Então, rezem sempre pelo meu trabalho, não só por mim, mas pelo trabalho da comissão, que é um trabalho tão importante na Igreja do Brasil. Mais do que importante, essencial, fundamental. Olha, a gente está muito feliz, Mariana. Queremos agradecer a sua participação aqui, entusiasmados mesmo, gente, por esta pessoa que a gente já vê cheia de paixão, como ela falou pela teologia, pela Bíblia, pela animação bíblico-catequética. Que Deus abençoe a sua missão, e olha, conte com a gente por aí, estamos juntos nessa caminhada eclesial. Não se esqueça de levar o meu abraço para o querido Dom Gil Antônio Moreira, Dom Justino, quando encontrar, e todo o seu povo aí da CNBB também. Tá bom, minha irmã? Deus abençoe, muito obrigado. Estamos de portas abertas. Que alegria, gente. Que alegria. Obrigado, Mariana. Que bênção, acima de tudo, né? A igreja que é viva. É viva. É um rio caudaloso que leva a vida por onde vai.